Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dani, plantonista de matemática e eu vou resolver agora o exercício 3 da lista de razão e proporção do professor Gabriel Miranda, beleza? Bom, o exercício fala que uma empresa de comunicação vai fazer um material publicitário de um estaleiro para divulgar um navio e aí ele tem essas medidas aqui. Ele tem um guindaste de 15 metros e uma esteira de 90. E aí, para poder fazer a representação, o guindaste tem que estar entre 0,5 e 1 centímetros e a esteira tem que ter mais do que 4 centímetros, isso quando a gente estiver falando da escala. E aí ele pede quais são os valores possíveis da escala no intervalinho ali de possibilidades para a gente. Então, qual foi a ideia da resolução que eu tive? Primeiro eu vou olhar para o guindaste e ver o maior e o menor valor que a gente pode colocar para ver a maior e a menor escala que a gente vai poder usar também. Então, colocando 0,5 centímetros e aí o 1.500, que é a transformação desses 15 metros para centímetros, a gente tem aqui numa regrinha de 3, 3.000. Então, essa é a primeira escala que a gente pode trabalhar. A segunda, como ele já colocou 1 centímetro, já está direto de 1 para 1.500, então a própria escala já é 1.500. Então, a gente já tem dois limites aqui, um limite máximo e um limite mínimo de valores para a escala do que a gente pode usar. Agora a gente vai ter que ver onde é que a esteira entra na nossa conta. Então, o 4 para a esteira, eu sei que tem que ser maior do que isso, então o valor que eu achar aqui eu não vou usar, vai ser o meu limite. Então, eu sei que 4 está para 9.000, na mesma ideia, 9.000 centímetros, porque eram 90 metros, 1 está para Y, Y é 2.250. Agora, mora a dúvida. Beleza, eu tenho 2.250, mas eu quero para cima ou para baixo disso? Porque eu tenho 3.000 e tenho 1.500. Então, o que eu uso? A ideia é, a gente quer que ele tenha mais do que 4 centímetros, certo? Então, eu preciso de tamanhos cada vez maiores. Se os tamanhos são cada vez maiores, quer dizer que a escala é cada vez menor. O que eu faço para tentar lembrar disso mais fácil? Imagina que eu estou em uma escala 1 para 1. Então, se o negócio tem 90 metros na realidade, ele vai ter 90 metros no papel, porque a escala 1 para 1 não mudou nada. Mas se eu já colocar uma escala 1 para 10, então aumentou a escala e diminuiu o tamanho no papel. Ele já diminuiu 10 vezes e já foi para 900. Então, quanto maior o tamanho, menor a escala. Logo, como aqui a gente quer tamanhos cada vez maiores, a escala tem que diminuir. Ou seja, eu estou indo para 1.500. Tudo bem? Então, acaba sendo a resposta C, que é entre 1.500 e 2.250. Tudo bem? Esse exercício é isso. Eu espero que tenha ficado claro e bora para os próximos.